A gente vai aqui, garoto! A gente montou um cenário igualzinho ao funk rave. Os fãs da Anitta estão enlouquecidos na história da plateia e acham que vão gravar um depoimento pra Anitta que vai ter uma surpresa. Nós! Você é maravilhosa! A rainha do Rio de Janeiro, do Brasil, afora. Anitta, te amo! Você mandou minha vida. E agora eu tô livre de uma relação abusiva que você ajudou. Anitta, te amo! Agora você faz uma pose bonita e olha pra cá que eu vou tirar uma foto de vocês com o cenário do clipe. Isso! Estica um pouco o pezinho. Aí, tá ótimo. Muito obrigada. Vamos ver se vocês curtiram. Aqui. Mas isso! Tá, Tamara? A Anitta tá aqui, Tamara! Vocês fizeram uma pegazinha! Eu falei pra você! 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 Eu falei pra você que eu tô com seu ar! Tá linda na foto, hein? Só frente e caminhando. E aí? E aí? Oi, Liliana! Eu vim de noiva porque eu falei agora. Eu vou casar velha e Anitta lançou um vídeo que tem noiva. Eu falei, é isso! Beijo! 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 Agora, meninas... Obrigada! Beijo! E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.